Bom dia a todos, como estão todos? Estão bem? Eu prefiro, fiquem à vontade, caso queiram me interromper em algum ponto, colocar alguma complementação que venha a enriquecer a nossa conversa de hoje. Antes de começar, eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui que vem pela primeira vez. Se pudesse levantar a mão. Se existe alguém aqui que está começando a estudar a doutrina espírita. Começando? Muito bem. Está gostando? Ótimo. Eu gosto de perguntar isso, porque a doutrina espírita tem alguns princípios. E como o próprio nome diz, a gente não pode esquecer deles. Eu vou citar apenas três, porque entendo que, para tudo que a gente conversar sobre a vida, sobre viver, nós não podemos esquecer desses princípios. Eu não vou citar todos, vou citar o que eu considero sumamente importante. Que estejam na nossa cabeça, permanentemente, incorporando-se a nossa forma de viver, de pensar e de sentir, finalmente. O primeiro grande princípio, que não é exclusividade da doutrina espírita, é a questão de que nós somos imortais. Essa informação, universalmente conhecida, todas as religiões cristãs, e algumas não, enxergam também dessa forma, veem a nossa imortalidade, se tornou uma informação vulgar, do sentido de que, quando você diz para alguém, nunca será, quase nunca será uma novidade. Mas eu tenho a impressão de que essa informação não faz parte da nossa estrutura de vida. Não faz parte, não se incorporou, a nossa visão das coisas. O fato de sermos imortais, traz consequências maravilhosas, hoje, no nosso viver. O fato de jamais desaparecermos, o fato de sermos imortais, significa que nós jamais deixaremos de pensar, jamais deixaremos de sentir, jamais. Não é possível que isso aconteça. Nós não temos controle sobre esta questão. Mesmo que eu queira parar de pensar e sentir, e, portanto, desistir, eu não tenho esse poder, esta autorização. E apesar de que muitos de nós, em determinadas situações, acham que isso é péssimo, nós descobriremos que isso é uma das expressões do amor do Pai por cada um de nós. O fato de sermos imortais e, portanto, termos tempo infinito, significa que nós teremos condições de resolver todos os nossos problemas íntimos. De aprendermos tudo o que quisermos. De resolvermos todas as bagunças que a gente fez e ainda fará na vida das pessoas e em nós mesmos. que nós realizaremos todos os nossos sonhos. Todos os nossos sonhos. Que nós nos desenvolveremos à plenitude, como é o objetivo da vida. Todos nós, por sermos imortais, conseguiremos tudo isso. E isso significa que nós não precisamos ter tanto medo. e, portanto, podemos sofrer menos. Ah, eu estou com 70 anos, não vou conseguir. Vai sim. Eu não vou poder fazer tal coisa. Claro que vai. Ah, eu não vou conseguir ver meu neto. Certamente que sim. Porque você não deixará de existir. Nem de pensar. Nem de sentir. Ah, nessa vida ela não me oportunizou estudar. Não conseguirei aprender a trocar o instrumento musical. Vai sim. Eu nunca mais encontrarei tal pessoa. Absurdo. Absurdo. Então, muitas dores, muito sofrimento deixa de fazer sentido e, portanto, não precisa ser vivido se trouxermos o princípio da imortalidade para dentro da nossa vida. Isso exige esforço. Nós precisamos nos esforçar para colocar esta variável no nosso jeito de viver. porque isso não é automático, infelizmente, ainda. Para pensar. O segundo princípio é que nós somos filhos de Deus. Outra banalidade no sentido de não ser uma informação nova. Nós somos filhos de Deus. Mas, parece-me que ainda não entendemos o que isso significa também. Parece que isso é uma frase de Almanac que a gente viu por aí no jornal qualquer e que, nossa, que interessante. Não. É uma informação extremamente valiosa porque também é capaz de tirar muitas angústias. Ser filho de Deus significa alguma coisa, aliás, muita coisa. Significa que eu sou como Ele. não sou igual a Ele. Não sou igual a Ele. Mas, sou filho de peixe. E, portanto, peixe também. Faço parte da sua família. Tenho inúmeras características, talvez todas as características do meu pai. Só não a tenho, nem as terei de forma absoluta. Mas eu tenho. e essas características poderão alcançar culminâncias que nós não conseguimos imaginar, alturas que nós não conseguimos imaginar. Nós somos aqueles cheios de sementes divinas em nosso interior por sermos filhos de Deus e que a vida nos ajudará a desenvolver cada uma delas. isso é evolução que nós tantos falamos aqui na doutrina espírita. Isso significa, portanto, que somos capazes de desenvolver todas essas potencialidades. Capazes. Nós temos grandezas dentro de nós. E isso significa que nós podemos, a partir disso, melhorar a nossa autoestima. Se não sou capazes hoje, é certo que eu serei capaz amanhã. É certo. É praticamente obrigatório. Porque a vida na imortalidade me trará oportunidade de autodesenvolvimento para que eu desenvolva exatamente estas sementes. Então, eu sou capaz, não hoje, mas eu sou capaz de aprender ter a ter tudo desenvolvido dentro de mim. Ninguém é inferior. O pai não faz inferioridades. O perfeito não é capaz de fazer imperfeições. e o pai perfeito nos fez. Perfeitos somos, portanto, em desenvolvimento. E isso é tarefa particular de cada um de nós. Mas capacidade jamais faltará. E o terceiro ponto, para não me estender, é que nós somos amados. Essa é uma premissa que quase ninguém acredita. Sermos infinitamente amados. Por conta da nossa visão muito limitada de amor, a nossa visão é amo ser, amo quando, né? Muitas vezes nós não compreendemos que o pai ama e ponto final. Sem condições. E nos sentimos afastados do amor do pai quando fazemos algumas bobagens na vida. Quando ferimos, quando matamos, quando... Enfim, agimos imperfeitamente. E acreditamos que nos afastamos por conta dos nossos erros do amor do pai. E isso não é possível. Paulo já nos disse que nada e ninguém é capaz de nos afastar do amor do pai. Nós não somos capazes de inventar algum fato, alguma ação, algum desatino que consiga nos afastar do amor do pai. Não é porque matamos dez ou vinte que isso nos afastará do amor do pai. Nada que possamos fazer consegue provocar esse afastamento. mas também não acreditamos nisso. E isso nos faz sofrer. Então, esses três pontos precisam ser trabalhados dentro de nós como os princípios de vida, eu diria. Alicerces onde nós vamos construir todo o nosso edifício de vida. E tudo que eu vou falar hoje tem a ver com esses três itens. E tem a ver também com outra questão que eu considero extremamente importante. Tudo que eu vou falar hoje diz respeito aos meus interesses. Aos meus interesses particulares. Tudo que eu vou falar hoje está relacionado ao meu objetivo de conseguir a minha felicidade. E eu ressalto esse ponto para que durante o que eu direi até o final vocês verifiquem se isso faz sentido ou não. Porque pode ser que seja útil a cada um de vocês também. Baseado então nesse alicerce eu gostaria de falar sobre um dos maiores problemas que o ser humano tem que é ou que são as suas relações afetivas. Quando casamos quando namoramos quando não fazemos nada disso mas estamos juntos de alguém num relacionamento afetivo. Raras são as pessoas que não se enxergam com problemas em seus relacionamentos afetivos. Raríssimas são as pessoas que em algum momento da sua vida não se deparam com lágrimas com conflitos com dificuldades de equacionar os problemas de uma relação afetiva. Estou certo? Se não foi ontem será talvez hoje talvez amanhã. e isso acontece no meu entendimento principalmente porque a gente não entendeu ainda porque existem relacionamentos afetivos e para que eles servem. Então vamos começar do começo. Quando a gente estava lá na pré-história e eu falo assim porque estávamos lá lembrem do alicerce. Nós somos imortais. Então nós vivemos desde muito tempo atrás. Então lá na pré-história quando éramos muito ignorantes muito mais do que hoje onde nós vivíamos exclusivamente para sobreviver pré-história mesmo antes de tudo nós nos juntávamos às outras pessoas por motivos bastante primitivos. Nós por questões de reprodução e aí tínhamos o sexo como fonte de prazer e depois descobrimos que havia vantagens estarmos uns juntos dos outros porque nos protegeríamos. O homem observando os outros animais vimos que quando nós estávamos em muitos éramos mais fortes e fazíamos frente aos perigos tão intensos daquela época. Então começamos a perceber que era muito vantajoso havia muitas vantagens em estarmos juntos mas não era por amor nem por carinho nem sequer por simpatia era porque era vantajoso era porque a gente dividia funções enquanto eu caçava alguém colhia frutos enquanto alguém caçava outro cuidava das crias enquanto alguém descobria uma caverna melhor outro fazia outra coisa então era realmente porque era vantajoso estarmos juntos onde um protegia o outro um fazia para o outro uma divisão de tarefas a vida prosseguiu na sua eternidade e nós chegamos aqui e eu fico me perguntando se a gente permanece ainda muito ligado nessa visão tão primitiva porque nos juntamos porque afetivamente o que que a gente espera das nossas relações afetivas nós precisamos ter respostas como essas tudo na doutrina e no próprio cristo evidentemente nos fala que a gente precisa de autoconhecimento isso é tão importante a questão da gente se conhecer a si mesmo que antes do cristo sócrates já colocou essa esse ponto fundamental conhece te a ti mesmo lá de novo aparecendo na pergunta 919 do livro dos espíritos como sendo a grande necessidade de cada um de nós e eu me lembro de um trecho fantástico do livro memórias de um suicida onde eles dizem que dentro do nosso objetivo de auto aprimoramento a questão da gente conhecer quem somos aparece como primeiro item da nossa tarefa agora esse autoconhecimento muitas vezes não é bem entendido o que é autoconhecer se afinal de contas é você saber o que está acontecendo dentro de você e saber porque acontece é você saber porque você age de determinadas formas e não age de outras é saber qual é o entrave que impede ou quase impede porque que você não dá um passo que você quer e dá o passo que você não quer como já nos disse de outra forma o próprio Paulo conhecer-se não é simplesmente detectar sentimentos e pensamentos que estão acontecendo dentro de nós mas investigar mais profundamente sem buscar explicações desculpistas que apenas racionalizam o que nós fazemos mas é com muito carinho nós vasculharmos profundamente o que se passa dentro de nós por isso eu volto porque o que que buscamos nas nossas relações efetivas o que a gente vê em sua maioria é que a gente procure alguém que nos sirva e eu não esse e essa expressão não é que nos sirva no sentido de nos encaixar é que nos preste serviços estou sendo pouco romântico eu sei mas eu de forma nenhuma estou querendo diminuir a experiência afetiva que é grandiosa e importantíssima mas o que que eu busco afinal de contas eu já vi expressões assim ah é importante procurar uma uma sombra uma árvore frondosa que me dê sombra e água fresca cada coisa que a gente ouve é importante ter alguém pra velhice é importante ter alguém pra me ajudar é importante ter alguém pra não ficar sozinho raramente eu vejo expressões onde o outro é bem considerado porque nas frases que eu disse só havia o meu egoísmo perceberam quem é o outro na minha relação afetiva pra que que serve pra que que serve pra me satisfazer pra eu não me sentir sozinho pra que me ajudem a relação afetiva é muito mais valiosa do que isso e tem poderes de nos atender em características e em questões muito mais profundas que essas superficiais tudo na vida meus amigos precisam precisa ser entendido em termos de vida eterna porque a gente não pode esquecer que dentro do lado do alicerce da imortalidade a gente precisa deduzir que nós não somos daqui que nós estamos vivendo uma experiência educativa enquanto encarnados mas que nós somos seres imortais viajantes da imortalidade desse tempo infinito com o objetivo de descobrirmos os caminhos da felicidade a felicidade íntima então o que é a vida encarnada se não um conjunto de exercícios um conjunto de lições um conjunto de experiências que tem um único objetivo nos ajudar a sermos felizes a aprendermos a sermos felizes e é por isso que o evangelho é sinônimo de boa notícia de boa nova porque essa boa e nova notícia vem nos dizer assim filhos a forma como vocês enxergam a vida encarnada não é adequada a vida encarnada é um conjunto de experiências passageiras e que visam a sua felicidade ponto agora é assim que a gente vê a vida não é os nossos atos dizem coisas completamente diferentes a gente está vivendo para resolver questões minúsculas dessa estrutura de vida só isso e isso faz com que eu deturpe completamente as experiências da vida o casamento a experiência conjugal o relacionamento afetivo visa me aprimorar é uma experiência para eu viver com alguém uma experiência de proximidade de apoio recíproco para que eu descubra e vença coisas dentro de mim a experiência afetiva não é para a gente ter segurança porque não há segurança verdadeira a não ser aquela que você constrói dentro de você não há ah eu quero estar para não ficar sozinho não há possibilidade de você estar sem a sua solidão a não ser que você encontre-se com você o outro não é capaz de te dar o que nós estamos nos acostumados a esperar numa relação afetiva são ilusões que nós construímos dentro há muitos milênios dentro da nossa ignorância nós ainda entramos dentro de um relacionamento afetivo exigindo com expectativas infantis e absurdas dentro do que nós já somos capazes de conhecer o outro não é um empregado ou uma empregada o outro não te dará felicidade não te dará felicidade porque isso é tarefa sua para você mesmo estou sendo um pouco romântico gostaria de estar destruindo ilusões neste instante porque não é bom viver ilusões é ótimo quando a gente se desilude o que significa que a gente começa a viver a verdade nós que odiamos a desilusão principalmente as amorosas precisamos ir em busca de destruí-las se possível e isso só é possível se você enxerga ou pensa sobre o que você está fazendo como eu disse lá na nossa discussão sobre os alicerces então afinal de contas o que é um relacionamento afetivo dentro da ótica do cristo ampliado pela doutrina espírita uma relação afetiva é um exercício primoroso fundamental para que eu descubra quem eu sou e a proximidade mais próxima das relações afetivas são situações que falam muito de mim talvez não haja talvez só haja mais uma outra experiência que eu vou citar no final que seja tão intensa para nos mostrar a nós mesmos o outro é a grande ferramenta o outro ali na relação afetiva é a grande ferramenta é o grande espelho com lente de aumento que me é capaz de me dizer quem eu sou como eu funciono hoje o que eu sinto como eu sou por isso que as relações afetivas são tão conflituosas porque eu não entro normalmente numa relação afetiva preparado para me enxergar até porque eu estou preparado para ser servido eu tenho direitos não tenho não é assim que pensamos eu tenho direitos direito de exclusividade direito de preferência direito de estar em primeiro lugar não é assim todos direitos egoístas convenhamos mas a vida e principalmente o amor está nos falando que não é assim que isso não é verdadeiro e a prova disso é coloco para vocês também a prova disso é o fato de que a maioria das nossas relações afetivas são de dor são de conflito quando nós alterarmos o que a gente espera dos nossos relacionamentos afetivos quando nós colocarmos amor nas nossas afetividades que são mais muitas vezes tentativas de resolver as nossas carências nada mais do que isso nós inauguraremos uma nova fase na nossa vida onde nós teremos alegria em voltarmos para casa em estarmos com as pessoas que decidimos em algum momento estarem conosco na nossa caminhada lá no livro Boa Nova Joana de Cusa foi a Jesus reclamar do marido eu achei tão curioso esse fato porque eu não tenho conhecimento na literatura de um homem que foi reclamar da esposa vejam como vocês esposas estão estão bem as mulheres foram reclamar a Jesus dos esposos vejam nós homens como a gente precisa pensar e Jesus Joana disse a Jesus que o marido dela não a compreendia e Jesus respondeu assim seu marido não te compreende compreenderá amanhã não espere colher uvas do espinheiro ou seja não espere o que o outro não pode te dar mas ele continua amanhe o solo cultive prepare cuide do solo desse espinheiro para que amanhã ele dê uvas ou seja o caminho o caminho que Jesus insiste em nos colocar todos nós já sabemos qual é é o caminho da doação é o caminho do amor mas é muito curioso que a gente evita a todo custo falar da doação dentro da relação afetiva dentro do casamento estou correto? eu percebo que nas relações afetivas eu quero receber afinal eu tenho carências eu preciso não é assim que a gente fala? a outra pessoa não está me dando o que eu preciso não é assim que a gente fala? não, não minha relação afetiva está muito ruim porque a outra pessoa não me compreende ela não me apoia não é assim que a gente fala gente e quem disse que as relações afetivas é para que a gente tenha isso quem disse? eu sei quem disse a nossa cultura é assim que fomos educados inclusive dentro das nossas famílias e quando é que nós vamos questionar se essa cultura está correta? vamos fazer um comparativo a essa cultura com a cultura que o Cristo indica como sendo o caminho da felicidade quando é que nós vamos ter coragem de contrapor essas duas linhas de viver e decidir qual é conscientemente que nós vamos adotar gente o Cristo ele veio para mudar tudo ou para nos convidar a mudar tudo em nossas vidas não restará se ele disse que não restará pedra sob pedra do templo de Salomão talvez ele também tenha querido dizer que não restará pedra sob pedra de uma antiga forma de viver desse homem velho que somos porque ele veio nos propor uma nova forma de viver é isso que são as religiões é pra isso que ele veio absolutamente revolucionário e por isso que muitas vezes estão odiado e por isso que a gente tem dificuldades para trazê-lo integralmente para as nossas vidas e não precisamos podemos fazer aos poucos mas precisamos fazer sem jamais parar essa obra é preciso colocar amor nos nossos relacionamentos afetivos aí alguém pode estar pensando agora mas eu vou ter que dar tudo eu vou ter que compreender sempre eu vou ter que me dobrar sempre e a minha resposta a última pergunta é não eu vou ter que aguentar tudo e a minha resposta veementemente é não aliás a minha sugestão é que você não aguente coisa alguma do outro nós não fomos feitos para aguentar o outro aliás nem coisa alguma vocês já perceberam que quando você aguenta muito uma hora você diz não aguento mais eu já vi casamentos que terminaram depois de 50 anos quando o último filho se casou isso é verídico um dia depois que o último filho se casou um dos cônjuges terminou o casamento entendendo segundo as palavras da própria pessoa que ele ou ela tinha encerrado as suas obrigações e agora iria viver um enorme engano na minha forma de pensar e sem nenhum tipo de julgamento apenas uma análise eu insisto nós não devemos aguentar o outro porque se você decide decide aguentar você está decidindo aguentar porque quer aguentar e é líquido e certo que se você aguenta um dia você não aguentará mais nós precisamos amigos compreender compreender o outro compreender o que está acontecendo dentro de você e não aguentar porque quem compreende retira o peso quem compreende não aguenta não carrega porque se alivia porque descobre o sentido daquilo que está acontecendo ah mas o outro está errado compreende o erro do outro e fique em paz compreender não é concordar compreender não é calar compreender é entender o que está acontecendo com você se o outro não me compreende se o outro me critica dentro da relação afetiva e eu me dou o problema inteiramente meu porque está doendo em mim ah mas eu espero espero errado não é para esperar ah mas eu pensei pensou errado me disseram te disseram errado é possível que agora vocês saiam todos correndo né porque parece que a coisa está ficando difícil não é mas gente eu vou ter que fazer tudo não só a sua parte mas eu vou ter que fazer por quê por quê que eu tenho que fazer assim por quê o que Deus quer não o que Deus quer é irrelevante essa foi forte hein Chico foi de matar porque Deus não exige ele apenas fala é melhor por aqui e ele aguarda porque ele não quer servos ele quer filhos de pé ao seu lado porque se a gente decidir ignorar o pai de novo eu estou voltando os alicerces o amor dele permanece idêntico infinito por todos nós então não interessa o que Deus quer não interessa interessa o que me trará felicidade verdadeira não essa felicidadezinha medíocre que muitas vezes a gente se acostuma a perseguir Jesus veio nos falar da felicidade verdadeira e não a do mundo e ele já declarou que o mundo é pesadíssimo e com ele é tudo leve e de alegria o grande a grande questão que a gente ainda não trabalhou é o fato de que a gente ainda acredita que dar é um sacrifício que fazer ai vou ter que fazer tudo não só a sua parte mas só eu vou ter que fazer não sei o ideal é que todo mundo faça mas eu preciso entender que eu tenho que fazer a minha parte tudo como a gente disse por mim pra me curar pra eu ser feliz pra eu conquistar aquilo que eu tanto quero que é ser feliz quase todo mundo aqui tem mais de 20 anos né deve ter poucas exceções então se nós já vivemos pelo menos 20 anos a gente ainda não percebeu que do jeito que a gente vive estou falando homem comum do mundo homem mulher comum do mundo exigindo etc a gente já não percebeu que não está funcionando que a gente não é feliz de verdade 20 anos de tentativas não são suficientes pra gente perceber que o nosso jeito de viver sem o Cristo não nos faz bem será que nós não percebemos mesmo porque e veja eu me incluo evidentemente nessa questão nós ainda exigimos do outro nós ainda julgamos o outro não compreendendo o nós ainda falamos assim mas como que a pessoa faz isso eu não espírita e daí e daí que é um espírita nós nos autodeclaramos cristãos que é muito mais grave há séculos há séculos e olha que Kardec foi muito mais light do que Jesus na definição das nossas identificações enquanto Kardec disse que o espírito é apenas aquele que se esforça pra ser melhor hoje do que ontem apenas não precisa nem conseguir só precisa se esforçar honestamente é claro Jesus foi muito mais complexo porque ele disse que nós reconheceremos os seus discípulos por muito se amarem Kardec é mais fácil o que será que nos falta sendo que nós temos tantas informações pra sermos felizes ah mas eu não sei tudo bem tudo bem ninguém sabe direito por que? porque não experimentou agora nós estamos numa situação anterior ao não conseguir nós não estamos nem tentando nós ainda tentamos negociar com o Cristo olha eu vou fazer caridade sábado e domingo o resto da semana eu vou ser normal eu virei ao centro no domingo de manhã pra palestra eu acho que tá bom pra Deus será que nós não continuamos a fazer isso? será? por que que a gente veio aqui hoje? de verdade? por que? será que não é também ou um pouco pra cumprir a nossa obrigação religiosa? será que a gente continua separando religião da nossa vida verdadeira? será que nós somos assim? duas pessoas? dois personagens que aqui no centro a gente é gentil e lá fora a gente é predador certamente por questões por comportamentos por inconsciências desse tipo que a gente sofre recentemente eu cheguei a uma conclusão terrível eu cheguei a conclusão que o caminho do Cristo é o mais fácil quase um absurdo essa minha conclusão porque parece tão difícil mas eu cheguei nessa conclusão porque os outros caminhos são tão pesados os outros caminhos causam tanta dor os caminhos os meus caminhos dão tão errado que pelo menos racionalmente eu chego a conclusão de que o caminho do Cristo deve ser uma avenida de muitas pistas lisinhas sem buracos florida aonde eu praticamente não terei obstáculos para caminhar e deve ser por isso que o Cristo incansável nos sugere na oração do Pai Nosso que a gente decida enfim permitir permitir que a vontade do Pai prevaleça dentro de nós porque a nossa vontade nos traz dor eu gostaria que convidaria vocês a pensarem sobre as suas relações afetivas que quando surgir o incômodo quando surgir a dor de que o outro não compreende que o outro nem me enxerga que o outro é egoísta que o outro não me apoia eu me volte para mim mesmo e me pergunte por que que eu espero isso esse é o exercício por que que eu sinto isso porque se a dor está em mim sou eu que estou doente a dor é sempre o local é o indicativo do local onde há desarmonia ah mas o outro esquece o outro é você é você que precisa dar um passo a frente por você o segundo grande exercício de autoconhecimento acontece quando os filhos chegam quando eles chegam a tarefa fantástica de ter filhos de educar filhos é o segundo grande exercício de autoconhecimento por isso que Jesus instituiu a família porque ele é sábio porque sabia que nós iríamos trombar com a gente mesmo na relação afetiva com a esposa ou com o esposo e com os filhos e na nosso na nossa busca de fazermos o melhor aos nossos filhos e eu coloco os nossos filhos dentro das nossas relações efetivas evidentemente a gente gostaria que eles fossem felizes eu acredito nisso que esse nosso desejo é verdadeiro e muitas vezes nessa busca a gente se pergunta mas como eu faço para ajudar para que os meus filhos sejam felizes e a resposta que eu tenho é perturbadora e eu coloco para análise de vocês eu entendo que para a gente ajudar as pessoas que a gente ama a serem felizes incluindo aí os nossos filhos a única forma é sermos felizes antes e isso não é egoísmo toda educação acontece primordialmente pelo exemplo nós já fomos informados disso a pedagogia até diz isso então você quer que eles sejam felizes dê o exemplo seja feliz de verdade isso não é egoísmo faça isso por você por você e por eles vamos descobrir o que é felicidade o Cristo já disse vamos descobrir no autoconhecimento quais são os caminhos dentro de nós para que a gente consiga começar a ser feliz e não viver essa felicidade pobre do mundo que o mundo nos sugere nos vende e que a gente acredita porque todo mundo faz assim é todo mundo faz assim todo mundo está triste está deprimido sofre não deve ser uma boa receita e nesse esforço de felicidade nós mostraremos o exemplo aos nossos filhos aos nossos queridos aos nossos pais aos nossos amigos aos nossos cônjuges como é que faz porque falar e falar e falar existentemente chatamente não funciona a outra pessoa não é surda então façamos por nós em primeiro lugar porque ser egoísta é querer tudo para si e ponto final e o contrário disso não é querer apenas para o outro mas é querer para si e para o outro autorrespeito faz parte da felicidade que a gente tanto busca alguém gostaria de fazer alguma questão alguém gostaria de discordar tem todo o direito afinal de contas quem sou eu vocês concordaram com tudo não acredito a pergunta da nossa amiga foi o que eu quis dizer com não interesso com o que Deus quer afinal de contas Deus quer o nosso bem eu coloco dessa forma contundente de propósito porque nós o que me interessa é que a gente descubra qual é o nosso motivo verdadeiro para fazer as coisas e eu não eu entendo que não é um bom motivo a gente fazer as coisas porque alguém quer porque quando eu faço alguma coisa porque a minha esposa o meu esposo o meu filho ou porque Deus quer eu não estou fazendo por mim eu estou fazendo para satisfazer alguém que não sou eu esperando algo em troca e as relações verdadeiras não devem funcionar com troca no evangelho está escrito que existe uma direção dos nossos atos de mim para o outro nunca do outro para mim o evangelho nos fala de dar não fala de receber então quando eu faço porque Deus quer eu estou esperando que ele me dê felicidade e ele não vai dar porque isso é construção minha e Jesus declarou isso exatamente isso no meu entendimento quando ele disse cada um terá segundo o que faz mas esse faz é substancial ele não é ele não é superficial ah eu te dei um pão então eu vou receber não necessariamente porque o o que acontece dentro de mim profundamente quando eu dou pão a quem tem fome é o que me trará felicidade e não porque a gente está vivendo uma conta corrente onde eu coloco créditos na conta divina e ele fala assim ah muito bem meu filho você tem agora saldo positivo então eu vou te dar felicidade é por conta disso que eu entendo que quando a gente quer satisfazer a Deus ou a Jesus a gente está esperando a gente está esperando a esmola do amor dele sendo que a gente não precisa fazer absolutamente nada para isso já que o amor dele e aí eu remeto de novo aos alicerces e vejam como os alicerces são importantes o amor dele acontecerá mesmo que eu o odeie mesmo que eu não acredite que ele exista mesmo que eu combata tudo que ele prega eu continuarei sendo profundamente amado ficou mais coerente? obrigado pela pergunta repetindo para todos sim quando a gente dá uma esmola e a pessoa não fala nem obrigado ou não precisa ser esmola qualquer coisa e a gente reclama é porque a gente fez pelo motivo errado as nossas relações afetivas vejam quando eu falo relação afetiva nós temos tempo ainda quando eu falo relação afetiva eu estou falando quase todas as relações vou dar um exemplo quando a gente vai lá na Batista de Carvalho e entra numa loja e uma atendente lá no balcão nos atende e é mal educada e a gente sai louco da vida nós tivemos uma relação afetiva por quê? porque houve sentimento de raiva é um relacionamento nunca mais volto naquela loja a loja não fez nada para você quem fez foi aquela pessoa é uma relação afetiva você esperava um comportamento que ela não foi capaz de te dar que bom porque esse comportamento inadequado dela na dimensão dela permitiu que você percebesse uma desarmonia dentro de você que foi a expectativa que foi a exigência que foi o orgulho eu mereço ser bem tratado merece? fez por merecer? fecha parênteses então toda a desarmonia dentro de mim fala de mim então se a atendente me trata mal que grande oportunidade nós temos de nos perguntarmos por que eu senti isso? o que que eu preciso? posso? não nem devo viu? porque isso não é um dever é uma possibilidade é uma escolha por que que eu posso? onde eu posso mexer dentro de mim pra me curar desta doença porque a gente fica preocupado com essas doencinhas do corpo fica preocupado com AVC com câncer com diabetes com leucemia essas bobagens porque essas doenças são passageiras morrem com o corpo que dura 100 anos no máximo mas quando a gente desencarna a gente continua carregando as verdadeiras doenças a doutrina que é uma lente de aumento sobre o Cristo vem nos chamar atenção para as doenças verdadeiras essas nos causam verdadeiro mal e verdadeira dor essas precisam que nos tornemos médicos de nós mesmos as do corpo são quase uma gripe que passa eu convido a todos a pensarem nisso com pensamento crítico desprezando aquilo que vocês acham inadequado confrontando isso com o Cristo e com Kardec aproveitando o que lhes parece útil e não guardando isso isso o que é útil na gaveta porque se não não serviu para nada obrigado pela oportunidade estar pensando alto sobre esses temas que eu considero tão importantes que Jesus nos abençoe sempre o que é útil Legenda Adriana Zanotto